Música Time Valorizado vira o jogo. A 15ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, aposta na valorização profissional para mudar a realidade da escola pública brasileira. Começou no dia 24 e vai até o dia 30 de abril, a 15ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. O objetivo é potencializar as discussões acerca dos principais temas da política educacional do Brasil. Esta edição tem como tema planos de educação como instrumentos da valorização profissional. Estão sendo realizados debates organizados pelos sindicatos filiados à CNTE nas cinco regiões do país, abordando assuntos como direito à educação, carreira e jornada de trabalho, formação dos profissionais da educação, condições de trabalho e financiamento da educação. A CNTE acredita que para sanar os problemas na aprendizagem dos estudantes, é preciso garantir a formação inicial e continuada de qualidade dos profissionais da educação e assegurar plenas condições de trabalho e qualidade de vida aos educadores. No Brasil, estima-se a falta de mais de 300 mil professores nas redes públicas estaduais e municipais, sem contar os milhares de profissionais que lecionam sem habilitação em áreas de conhecimento distintas de sua formação. Entre os funcionários da educação, menos de 10% possuem diploma profissional. Tudo parte da educação. Quando se tem bons professores, tem bons profissionais, bons cidadãos. Se a gente não valorizar a classe dos professores, que é onde a gente tem a base, para qualquer profissão logo depois da escola, é complicado, né? Sem educação, tu acha que esse país vai para frente? Então, se você não tem um bom ambiente para dar aula, como você vai se comportar dando aula para os alunos? Confira a programação para os próximos dias. No dia 28, haverá debate nos locais de trabalho sobre a formação dos profissionais da educação, com ato público no Amazonas. No dia 29 de abril, o debate é sobre as condições de trabalho e o ato público será no Paraná. Dia 30, tem debate sobre o PNE e o financiamento da educação, com manifestação no Distrito Federal. Todos os anos, no mês de abril, a CNTE promove uma semana nacional para debater com os sindicatos filiados e a sociedade a importância da valorização dos trabalhadores, na busca por uma educação com equidade e qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho